Vocês lembram que eu trouxe ontem um comerciante que foi baleado no centro de Londrina, numa garagem, a gente mostrou tudo isso ao vivo? Nós tivemos acesso às imagens de câmeras de segurança. Mostra o momento da chegada do bandido. E vejam só como ele tá com a mão na cintura ali, pedindo dinheiro, pedindo celular. Olha o que vai acontecer agora, ó. Ele tá de azul ali, ó. Ele anunciou o assalto. E olha o que o comerciante vai fazer, ó. Quer ver? Olha o que acontece, ó. Vai pra cima dele, tenta render o rapaz. E é baleado. São pelo menos três disparos, ó. De novo, o momento ali que ele consegue tirar a arma ali, ó. Veja de novo, ó. Como ele saca a arma e começa a atirar, ó. Ele atira contra esse comerciante. E aí a confusão. A nossa equipe foi pro local e acompanhou tudo de perto. Reportagem. O comerciante precisou ser atendido pela equipe médica do SAMU logo após o crime. Ele estava nesse estacionamento de veículos que fica no cruzamento da rua Cuiabá com a Belém, no centro de Londrina, quando foi surpreendido por um ladrão. Durante o roubo, o empresário foi baleado de raspão embaixo do braço e acabou encaminhado ao hospital. O rapaz chegou no estabelecimento a pé e anunciou o roubo. Armado, ele atirou contra o dono da garagem e, na sequência, pegou um celular, correndo depois pelas ruas do bairro. A câmera de segurança da loja flagrou a ação do bandido. O dono é o de camiseta cinza, que está em pé. Veja que ele e um amigo comem um espetinho e bebem cerveja, já no fim do expediente. O rapaz chega com a mão na cintura e anuncia o roubo. O homem de camiseta preta é obrigado a entregar o celular. É nesse momento que o empresário reage e parte para cima do ladrão, que saca o revólver e atira. Ele corre logo em seguida e as vítimas vão atrás. Conforme repassado, então, para a Central de Operações Policiais e Militares, o COPOM, deu que houve um roubo, então, na região central, em um estabelecimento comercial, na qual chegou um indivíduo com as vestes repassadas, na qual estaria, então, com uma canis azul. No local, efetou um roubo do celular de uma vítima. E da outra, esse seria o funcionário do estabelecimento comercial. E com a outra vítima, que seria o proprietário desse estabelecimento, veio efetuar um disparo de arma de fogo, na qual gerando, então, a lesão nesse indivíduo. Se evadiu do local, saiu a pé, sentido do Cricaxias. A polícia militar montou um cerco para encontrar o criminoso, inclusive com o apoio do helicóptero. O rapaz foi preso a pouco mais de um quilômetro da garagem, perto da avenida Jorge Casoni. Ele foi reconhecido por testemunhas e o celular que havia sido levado foi recuperado. O revólver utilizado por ele foi apreendido. Os policiais militares deslocaram e passaram a realizar o cerco, então, nos possíveis locais de fuga, em que teria ido esse indivíduo, até que uma equipe da Polícia Militar do 5º Batalhão localizou o indivíduo com as mesmas características, realizou a abordagem. Esse indivíduo, então, estava com as características conforme repassadas, estava com o celular de uma das vítimas, bem como estava com a arma de fogo a qual havia, então, utilizado anteriormente, efetuado o disparo de arma de fogo em direção ao proprietário do estabelecimento.